E aí, entra também uma sacada muito boa do próprio Safe, que a gente também se apropria dela no Tetris. Da mesma forma que o Scrum, as metodologias ágeis, elas falam em loops de desenvolvimento, aqueles ciclos ali que a gente falou, por que a gente não cria loops de gestão? Ora, eu conecto a engrenagem dos meus times aqui, sempre gerando valor e ampliando o meu software, a loops de gestão. Esses loops de gestão, baseados em um portfólio, você pode considerar um portfólio de software, inclusive, num formato de Kanban. Esse portfólio sempre priorizado pelo que vai mais trazer valor, aí a gente pode usar ali a nossa matriz PIC, usar a nossa matriz Criticidade Complexidade. E aquilo que for simples, gente, desce direto para um time. E a engrenagem dos times no Scrum está preparada para receber esse tipo de demanda. Aquilo que for mega complexo... Então, tem alguns desenvolvimentos que envolvem desde o mapeamento de inventário no estoque, até o buy boxes ali, e eu poder, de repente, soltar uma oferta para o usuário a partir de um número específico que eu tenho de estoque disponível. Se eu envolver esses múltiplos times, eu preciso trabalhar de uma maneira mais profissional também. Empresas como Facebook, como Google, no Walmart a gente também trabalha assim, a gente está falando em concepção e criação de produtos para o meu usuário final. Então, eu preciso ter arquitetura de software envolvida, eu preciso ter um time de UX bom envolvido, e esse time, então, consegue minimamente, de uma maneira ágil, vamos lembrar, porque eu estou falando em loops também, criar uma especificação a ponto de alinhar a visão desses múltiplos times de desenvolvimento. Gente, quando a gente entende que é possível ter planejamento, que é um medo que muita gente tem das metodologias ágeis, quando a gente entende que é possível ter planejamento vivendo numa metodologia ágil, e quando a gente entende também que a metodologia ágil aproxima a área de negócio e TI, a vida fica muito mais fácil. Eu consigo, de fato, fazer TI trabalhar e alavancar o negócio de uma maneira muito mais rápida. E pensando no médio e longo prazo também. E aí que vem a brincadeira de combinar a metodologia ágil à visão tradicional de negócio. Se eu tenho, efetivamente, uma previsão, uma estimativa de esforço, eu posso transformar essa estimativa de esforço de múltiplos times em algo que eu conecte e consiga sincronizar. Então, eu nunca vou ter um time meu parado ou um time menos demandado. Não. Eu vou ter certeza que todos os meus times de tecnologia vão estar ampliando o máximo possível o valor do negócio. Pensando aí nas esferas de gestão, aquele fórum, na verdade, de gestão de portfólio, ele estaria aqui. Entre uma visão de liderança executiva, lá em cima, e os times ágeis aqui embaixo, esse fórum, digamos, de execução, ou de gestão estratégica da execução, ele está aqui, efetivamente, no meio do caminho. Ele ajuda a tombar a visão estratégica da companhia para a execução. E entre os benefícios, gente, uma TI alinhada ao valor de negócio, ela, com certeza, o profissional de TI vai se sentir melhor trabalhando ali, o negócio vai entender melhor a dor da tecnologia e vice-versa, e um vai trabalhar mais para ajudar o outro. A gente vai conseguir manter o foco no melhor a fazer, e não em tudo a fazer. A gente consegue limitar agendas ocultas, reduzir os achismos, e aumentar as chances dos projetos serem concluídos. Eu acho que todo mundo tem a ganhar num cenário digital, aproximando tecnologia da visão de negócio. E é por trabalhar nessa parceria, que hoje eu acho que todas as empresas que investem em desenvolvimento de software, enxergam um retorno muito maior para o negócio. Bom, era isso que eu queria contar para vocês hoje. O meu contato está ali, para quem quiser também se aprofundar ou tirar qualquer dúvida, eu fico à disposição também. E aí E aí E aí E aí